Era uma pessoa partícipe, envolvente, atuante, enfim, que era muito querido, muito querido de todos mesmo, muito querido. Um cara inteligente, rápido. Ele tinha um coleguismo muito grande, tinha uma capacidade de agregar as pessoas. Tinha um outro lado que encantava a gente, que era esse lado meio menino. Ele fazia o que ele gostava. Ele gostava sempre de apresentar um outro lado, um outro aspecto. Ele era o que dava as orientações. Uma riqueza de linguagem. Eu acho que uma maneira afetiva de se comunicar. O Ladislau era uma pessoa enciclopédica, uma coisa que a gente pode falar de pouca gente. Sem sombra de dúvida, ele foi um grande mestre de várias gerações. Nós ingressamos juntos na faculdade, na Escola Paulista, no ano de 64, no fatídico ano de 64, que é o ano do golpe militar. A gente presta vestibular ainda no ano anterior, em 63, inicia o curso e duas ou três semanas depois do curso, eclode o golpe militar. Ele se faz muito presente de diferentes maneiras. Ele é uma figura carismática desde o começo para todos nós que convivíamos com ele, que éramos colegas. Ele era dos mais jovens da turma, ele era adolescente, ainda tinha 17 anos, acho que era o segundo mais jovem de uma turma de 120 colegas, ou terceiro. Mas apesar de jovem e adolescente, ele já tinha as características físicas que o marcariam no restante da vida. Ele já era quase que totalmente careca, e tinha uma complexão física, uma pessoa grande, gorda na época, até emagreceu um pouquinho. Então ele já chamava a atenção pelo tipo físico. Ladislau, eu e um outro colega que a gente apelidou de embrião, eram os mais novos da turma. E eu, sendo um dos mais novos, ninguém entendia porque ele era tão careca assim. E ele gostava da careca dele, tanto assim que nos últimos anos ele gozava, que a minha não estava tão lisa e tão caprichada quanto a dele. Eu acredito que, escondido, ele ia num dermatologista e passava produtos para ficar com a careca bonita. Ele era uma pessoa sempre presente, ativa, atuante. Não há um curso que ele tenha se omitido, ele se envolvia, ele discutia, ele debatia. Talvez a única participação dele que deixou a desejar é que ele não militava em esporte nenhum, mas não me lembro dele ter atividade esportiva. Então ele passava à margem da vida na Atlética. Em 68 ocorreu, houve aquele congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que foi em Ibiúna. É famoso porque o congresso acabou sendo impedido, interrompido pela repressão da ditadura. DOPS, Polícia Militar. E a Escola Paulista tinha dois representantes lá no congresso. O Zézislau e o Rubens, Rubens Werner. E a medicina da USP também tinha dois representantes, o Igor e eu. Na histórica detenção do congresso da UNE, o congresso clandestino da UNE, o congresso de Ibiúna, ele foi um dos detidos. Eu acho que ele ficou preso, não me lembro se foi uma semana ou dez dias, mas enfim, junto com uma centena de colegas que foram presos na época. Justiça Militar decreta prisão preventiva de 71 estudantes. Isso daquele tanto lá, de 800 e tanto, sobramos 71. E com toda essa situação de pressão, o Zézislau se revelou, um dos caras lá, com uma capacidade de trabalhar junto, porque a gente se reunia, enfim, discutia, tomava decisões, assim, não eram grandes decisões, mas eram decisões fundamentais para o nosso dia a dia, um regulamento mínimo de como usar a cela. Ele era altamente politizado em vários discursos na vida acadêmica, e nós passamos a época da Revolução. O que ficou marcado com ele, em alguns dos discursos, é que ele chamou o grupo de horda ululante. Até hoje, uma palavra que a gente não entendeu muito bem o que ele queria dizer, mas todo mundo, quando perguntava para ele, sorria sarcasticamente, e cada um se sentia cada vez mais ignorante ao perguntar isso a ele. E os colegas o gozavam, por muitos e muitos anos, como a horda ululante. Tinha muitos amigos em comum, ele tinha amigos lá na faculdade, que eu estou na minha faculdade, eu tinha vários amigos na Escola Paulista, e fez algumas coisas, esse movimento estudantil, juntos. Depois, não no início da faculdade, mas para o fim, eu conheci ele por volta do quarto, quinto ano da faculdade, terceiro, quarto ano da faculdade. A gente tinha uma brincadeira, os residentes a gente fazia uma brincadeira, que era assim. A gente fantasiava, olha, imagina uma reunião, onde está o Ladislau, está o Meyer, o Meyer era um professor da medicina preventiva, os mais velhos conhecem e vão entender melhor essa história, né? E onde estava o Maurício Levi, que foi depois o professor titular, o chefe do departamento, depois do Darcy. Só para situar numa característica peculiar do Maurício Levi, ele sempre que a gente, nas reuniões clínicas, o paciente era entrevistado durante a reunião, né? E o Maurício Levi nunca deixava de perguntar, de propor para o paciente um provérbio para o paciente interpretar. Então, era uma coisa muito engraçada, né? Então, estava uma reunião, estavam essas três figuras e nós, assim, reunidos, e algum de nós soltava lá uma afirmação, por exemplo, dizia, Aí o Meyer dizia assim, Ah, sim, água molha, mas tem um artigo que saiu nos Estados Unidos? E lá ia em frente o Meyer, né? E o Maurício dizia assim, Ah, sim, 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 água molha em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E o Ladislau, ele simplesmente dizia, água molha? Não, não, não é nada disso. Essa era a brincadeira que a gente fazia, E essa era uma frase que o Ladislau gostava de dizer, mas nada disso. Eu, ele e outros colegas que pretendíamos fazer psiquiatria, a Irací, o Glauco e alguns outros, nós resolvemos optar por ficar na Escola Paulista, né? Que tinha um departamento de psiquiatria que tinha poucos anos, eram poucas as pessoas que estavam ligadas à escola que optavam por ficar lá. Só no ano anterior é que o Itiro Xiracal e o Marcos Ferraz e o Cícero Brasiliano, que haviam se formado na escola, tinham ficado lá. Desde que eu estava no quinto ano, eu e meus colegas que fomos para a psiquiatria, foi o Ladislau que pavimentou o caminho primeiro para a gente começar a participar das reuniões. Eu me lembro que ele me convidou uma vez para ir assistir a reunião do departamento de psiquiatria, a gente estava no quinto ano, né? Então ele teve esse papel na minha vida, na vida dos meus colegas também de turma, que é o Celso, o Cláudio Camarão, né? O Taboada. Tinha um departamento novo de psiquiatria que tinha uma inovação, porque era um departamento regido pelo professor Darcy, que era um psiquiatra, um homem muito culto, muito erudito, e que era o primeiro psicanalista numa cadeira de psiquiatria até então. Isso tinha sido uma conquista, porque ele trazia, enfim, toda a perspectiva psicodinâmica para dentro da psiquiatria. Eu comecei a frequentar o departamento de psiquiatria e, sem exagero, eu acho que tinha uma pessoa que se destacava, porque nas reuniões clínicas, nas discussões, eu estava ali conhecendo o ambiente, as pessoas, e naquela época tinha até uma coisa engraçada, hierarquicamente começavam a falar primeiro os residentes, depois os um pouco mais velhos, etc., até terminar pelo professor titular, né? Mas uma pessoa me chamava a atenção, porque quando ele falava, você podia concordar ou discordar, você podia ficar entusiasmado ou irado, mas ele sempre falava uma coisa inteligente. Nós estávamos começando a residência, o primeiro ano, e eu e o meu amigo Geraldo estudamos o que ele tinha solicitado que nós estudássemos para o primeiro seminário. E eram os três primeiros capítulos de um livro que chamava Introdução à Psicanálise, de Charles Brennan. Nós estudamos, a gente queria, obviamente, mostrar dedicação no primeiro seminário. Ele não abriu a boca. Depois ele falou, você só tem isso para falar? Vocês estão repetindo só o que está no livro. Nesse momento ficou um branco, todo mundo parado. Ele fez uma cara, assim, de quem estava muito descontente e terminou o seminário. E eu e o meu colega Geraldo estaríamos péssimos desse primeiro seminário. E durante muito tempo, né? A gente comentava essa experiência, né? Depois, de uma maneira muito agradável e lembrando muito, que ele tinha deixado claro que eu e o Geraldo não tínhamos entendido nada sobre a primeira e a segunda tópica do aparelho psíquico. Ele era a pessoa que tinha a visão mais aberta e ampla sobre a psiquiatria, sobre as questões humanas. Ele era interessado na humanização do ensino médico, sempre esteve presente nessas coisas. Ele era interessado na preocupação de evitar que a psiquiatria se transformasse numa coisa muito lógica e racional. Ele tinha uma abertura para as ciências humanas, para a filosofia, para as artes. E ele incluía isso no trabalho dele. Ele era extremamente preocupado, sério, muito competente, muito inteligente. Tinha uma vasta cultura. E ele não brincava em drama, ele não brincava em serviço. E depois fomos desenvolvendo uma parceria muito produtiva. Ele participou ativamente, quando vieram os vários professores, o professor Butler, a Jerry Levy, um professor húngaro, o Mike Tchiksen-Milahir, que ficou muito amigo do Ladislau. Gostou muito do Ladislau, queria até voltar. Posteriormente, ele dizia que ele voltaria caso o Ladislau fosse chefe de departamento. Ele tinha sempre uma preocupação, por exemplo, em como desenvolver o departamento, em como propor para as pessoas que se desenvolvessem. Ele sempre tinha um olho adiante. Ele tinha um contato direto com os residentes e os estagiários. E depois, ultimamente, ele estava voltado, estava empenhado num programa junto com a ginecologia de violência contra a mulher. E esse programa nem estava no nosso currículo, mas a gente topou entrar e tinha essa característica muito particular do Ladislau. A escola tem um programa para estresse pós-traumático, que atende muitas vítimas, mas esse programa na Casa da Mulher tinha essa particularidade do Ladislau. O que ele queria, que é estar próximo, que conteúdo que ele queria estar próximo após essa violência sofrer. Mas, além disso, a gente aprendia muito com o jeito pessoal dele, como pessoa, como ele era apaixonado pelo que ele fazia. Então, o jeito que ele passava, as coisas eram muito apaixonantes. Então, era fácil, talvez, gostar do que ele estava querendo passar para a gente. Ele formou várias gerações de psiquiatras. Como todo mundo conhece, o Ladislau tinha a sua maneira de pensar a psiquiatria, a sua maneira de pensar a psicanálise. E eu sempre comentei, ninguém precisa pensar como o Ladislau pensava, mas a gente precisava pensar a respeito do que ele pensava. Ele tinha o seu pensamento, ele tinha a sua maneira de pensar a psiquiatria, sempre de uma maneira muito inteligente, mas nós sabíamos que o Ladislau não era muito simpático à ortodoxia. Acho que minha turma foi a última geração a estar próxima do Ladislau e poder estar próxima à supervisão muito particular que ele tinha de dar, muito particular do jeitão dele de ser. Quero me lembrar agora desse lado, do Ladislau que aparecia na cozinha do consultório. Além da seriedade dele no trabalho, da inteligência aguda e dessa grandeza de caráter dele, tinha um outro lado que encantava a gente, que é esse lado meio menino. Ele era um pouco menino e muitas vezes até um pouco ingênuo e muito distraído com as coisas, com as coisas pequenas, não com as pessoas. Ele deixava sistematicamente a lata de biscoitos aberta, por exemplo. E deixava a geladeira aberta. Ou então, sem mais nem menos, enxugava as mãos na toalha e jogava como um garoto, fazendo uma arte qualquer, para acertar no gancho, e nunca acertava, claro. Ele tinha um aquário no consultório, que ficava na entrada da sala de espera dele. Ele tinha um interesse muito grande pelas plantas, pelos jardins do consultório. Nós tínhamos uma troca muito gostosa no nosso café, na nossa copa. Havia uma troca entre nós muito interessante. Um ano antes, nós nos separamos. tivemos que dividir o consultório. Mas mantivemos contato. Ele sentia muita falta de mim e eu sentia muita falta dele. Depois a gente voltou a se encontrar na época da sociedade, lá na sociedade, mas particularmente o contato mais intenso que a gente teve foi por alguns anos quando nós estivemos juntos na fundação do departamento o comitê de psicanálise da Associação Paulista de Medicina. Nós dois fomos fundadores, juntos. O primeiro presidente foi o Oscar Rezende de Lima. Foi uma farra naquele tempo. Foi muito gostoso porque a gente tinha uma programação muito livre. A gente fez vários eventos juntos lá, científicos. Depois a convivência era muito agradável. Eu me lembro que quando na sociedade nós estávamos participando da associação de candidatos, as pessoas que estão em formação, ele, como secretário dessa associação, ele escrevia aquelas cartas, aqueles comunicados maravilhosos para os colegas, usando toda a riqueza que ele tinha na maneira de se comunicar, no entusiasmo. O Lalau era uma pessoa a quem a gente recorria, eu particularmente recorria, para botar a cabeça no lugar, naquela turbulência de organização, faz isso, faz aquilo, pensa isso, pensa aquilo, vamos sentar e conversar. A gente sentava e conversava e ele realmente ajudava a discriminar, a discernir. Ele tinha uma capacidade de discernir, de reflexão e de colocar as coisas com clareza. O meu pai sempre falou que adorava o trabalho, nunca falou que adorava o trabalho, mas sempre demonstrou que adorava o trabalho dele, até mesmo pela dedicação que a gente via, ele sempre saía de casa às sete horas da manhã e chegava às dez horas da noite, que era a hora que a gente se encontrava, porque a hora do jantar sempre estávamos nós quatro juntos e isso foi sempre. Em casa ajudava muito a gente, passava muita transparência, passava muita ética, profissionalismo e sempre ajudou a gente, pelo menos na minha carreira profissional. Sempre me guiou e me deu muita ajuda do que... me ajudou a seguir um caminho que eu quis, não um caminho que ele havia exigido, que ele quisesse que a gente seguisse. O programa começava no Rei do Mate, a gente ia para o centro da cidade e chegando lá a gente tomava um mate com limão, sempre com adoçante e depois nós íamos até a livraria escolher um livro ou alguma outra coisa e o programa continuava na loja de CDs e depois no barbeiro. Aí no barbeiro ele ia cortar o cabelo e eu ficava esperando ele na filatélica, escolhendo os selos lá do potinho de um real, que era o que eu podia escolher. Aí depois nós íamos até a Copenhagen, não, a Copenhagen, não, a Cris... esqueci o nome. Acristalo e sempre comíamos uma bombinha de creme e o problema era que todo final de semana era a mesma coisa, a hora que ele mordia a bomba, a parte do recheio caía em cima dele, na camisa, isso até a mocinha que vendia já sabia. Aí depois nós íamos para o municipal a pé, comprávamos as entradas, para o sábado mesmo quando tinha a tarde, no final da tarde, sempre era um conjunto de violão, violino, viola. O Lalau era uma pessoa que dava uma ênfase muito grande para a própria família. O Lalau passou a vida dele toda vivendo a sua família. Como pessoa, ele deixou uma grande saudade para todos nós, não, e hoje até eu resolvi colocar uma camisa parecida com as camisas que ele usava, porque além disso, o Lalau era um homem sempre muito elegante, ninguém nunca viu o Lalau mal arrumado, ninguém nunca viu o Lalau com uma camisa que não estava combinando com a calça, e o último contato que eu tive com ele, que foi sexta-feira, precedendo a sua morte. Nós tivemos uma reflexão muito profunda de vários assuntos, entre ele, ele me deu o endereço de uma loja que vendia camisas Ralph Lauren réplicas. Nós nos respeitávamos como amigos e como profissionais, que foi uma coisa bacana. Ele foi meu médico, eu fui médico dele. Para a psicanálise dentro da universidade, eu acho que ele foi uma figura marcante. Eu acho que esse aspecto de não aceitar certas coisas do status quo é algo assim que para mim é a marca do Lalislau. Eu acho que ele deixou uma marca muito forte nas pessoas a quem ele formou e em quem também ele estendeu o aprendizado dele, como foi na sociedade de psicanálise. Então, acho que o que ficou muito marcado para a gente, acho que principalmente para essa última geração, é que o Lalislau é uma presença muito forte no departamento. Ele não foi alguém que se vangloriou com títulos e tudo mais, mas ele tinha uma presença muito forte, ele tinha um embasamento teórico muito forte e isso a gente conseguia se ambientar bem quando estava com ele. Eu acho que ele foi importante na universidade para defender a psicanálise na universidade, então a sociedade eu acho que deve isso a ele também, deve ter gratidão por esse trabalho todo dele na universidade para defender a psicanálise, na psiquiatria. E na psicanálise, eu acho que ele foi, tem sido, foi bastante, bastante importante na situação de que a psicanálise mantivesse essa paz fundamental. Alguém que sabe do que está falando, conhece. Eu sinto muita saudade dele e eu sei que ele gostava de mim, isso, saber que ele gostava de mim me faz muito bem. Ele não escreveu muito e não deixou um legado escrito. O que ele deixou vai ficar na memória das pessoas, talvez o ensejo da gente fazer essa homenagem através de um filme, e etc., porque eu acho que o que ele deixou está gravado na memória e é uma coisa da qual as pessoas que conviveram com ele vão se lembrar. Eu sinto saudade dele. Nasci em São Paulo, no bairro da Lapa, em 1945. Meu pai havia morrido aos seis meses da gravidez de um infarto do miocardo com 44 anos. Eram ambos húngaros de nascimento vindos para o país na década de 30 e 20 e judeus. Pelas tradições judaicas, meu nome necessariamente deveria ser igual ao do meu falecido pai, com algo que distinguisse da onde o nome composto, Ladislau Rui, e o sobrenome húngaro. Meu único irmão nasceu quando eu contava cinco anos. Ambos fizemos bar mitzvah e aos 11 anos fui adotado oficialmente. Pude então acrescentar o segundo sobrenome e passei a me chamar Ladislau Rui Ungar Blausos. Meu pai incentivava a aproximação com o judaísmo e nos acompanhava sinagoga, nas festas anuais, sobretudo em atenção ao interesse e nos acompanhava. Tchau.